Ai, vai pro teu quarto agora, garota Eu não quero ver essa tua cara Poxa, tia, ela acabou de perder o pai Vem cá, garoto, eu pedi tua opinião Não, mas eu falei mesmo assim, tia Ih, pode parar de me chamar de tia Eu não sou irmã da tua mãe E olha, pode ir pra tua casa, viu moleque Melhor você ir pra casa, depois a gente se fala Mas eu não quero te deixar aqui Pode ir, não tem problema, tá tudo bem Não tá nada bem, você tá triste E essa tua madrasta aí é muito má Não, eu aguento Olha, quando tinha meu pai, pelo menos ela fingia ser boazinha Mas agora... Ela vai te infernizar, amiga Sim, eu sei disso E eu tô com muito medo Mas saiba que você tem a mim Pode contar comigo Sim, eu sei Apesar de que agora eu só tenho você Ai, que patético os amiguinhos abraçados um no colo do outro Ai, sai fora daqui, bobão Não fala com ele assim Olha, a garotinha do papai se revelando Vai pro seu quarto agora e fica lá E você, garoto, vaza, vai pra sua casa Eu não quero ver você aqui Não, não fala com ele assim, ele é o único amigo Era Por que diz isso? Porque você não precisa de amigos Você precisa de sorte de hoje em diante E sumam da minha frente Melhor assim Rapazinho, por que você me abandonou? E agora, o que eu vou fazer? Essa megera me odeia Vai fazer da minha vida o inferno Sei que você pode me ouvir Ai do céu Onde está junto com a mamãe Então, me ajuda Ei O que você pensa que está fazendo, hein? Estava descansando Eu estou com muito sono Hora de dormir é a noite, sua preguiçosa Passa logo pra cozinha pra fazer o almoço Almoço? Isso mesmo que ouviu Mas eu nem sei cozinhar Se vira Vai ter que aprender, querida Mas eu nunca cozinhei na minha vida Por isso que você é uma inútil Quando meu pai era vivo Nunca precisei lavar um prato E cresceu mal acostumada, né? Agora vai ter que trabalhar Pra pagar a sua comida A sua estadia A sua roupa Tudo que você tem aqui Meu pai deixou dinheiro Pra minha criação Todo o dinheiro que ele deixou É meu Você vai ter que trabalhar Se não quiser ir viver na rua Nunca precisei fazer nada em casa Pois comigo vai aprender a ter disciplina Mas o que eu vou cozinhar? Na geladeira tem carne, peixe, frango, legumes Aprenda Use a sua imaginação E se eu não acertar fazer a comida? Ah, logo te adianto Que isso vai me deixar irritada E te garanto Que você não vai querer me ver Irritada Vou sair Vai demorar? Não é da sua conta Só te garanto Que eu vou voltar com muita fome Então é bom ter uma comida Deliciosa na mesa Entendeu? Entendi Ótimo Assim que eu gosto Fui Tá bom Tchau Acho que sei o que fazer Pra deixar esse almoço Inesquecível Ainda bem que existe esse tutorial de comida Eles me salvaram Espero ter acertado Olha Cheirando está Mas agora Falta agora o tempero especial Que vai fazer a diferença no prato Pronto Quer dizer pronto nada Vamos mais um pouco Na verdade Sempre fui exagerar Não vai ser diferente agora Agora sim É isso que eu chamo de um prato picante Quero ver a cara da megera Quando provar o meu prato Frango Ao molho picante Ela pensa que eu sou boba Que eu vou suportar Ela gritando pra mim Ah Põe vai se aquietando Que eu sou boba Nada Eu sou tua madrasta Vai ter que me obedecer Ah Vamos queimar tua língua Madrasta Tô morta de cansada E morta de fome Oi Embraixável Cadê a comida Já tá pronta Então acertou A fazer o almoço Bem Acho que sim Hum Pelo menos tá cheirando Até aumentou a minha fome Descensa Traz logo meu Meu almoço Claro Já tô indo Hum Tá cheiroso Ai 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 Eu tô fazendo uma casa Emprestável Traz água Eu tô fazendo graça Água Desculpa madrasta Eu rio Mas o que aconteceu Que cara de pau sua Perguntar o que aconteceu Isso tá só pimenta. Me desculpa. Eu disse que não sabia cozinhar. Sou fingida. Vai pro seu quarto agora. E só saia de lá quando eu mandar. Mas eu não tenho culpa. A recita dizia frango ao molho picante. Sua fedelha fingida. Você me paga. Desculpa. Vai pro seu quarto agora. Eu consegui. Foi tão engraçado. Eu sou genial. Ai que dor. Ai que dor. Você me paga sua pirralha. Você me paga. Ai minha língua. Pimenta tardia. Ai que engraçado. Uma louca. Ai minha língua. Ai eu queria tirar uma foto. Eu ter gravado o vídeo com a cara da madrasta. Tenho que contar pro Lucas. Oi Lucas. Oi Laila. Você tá melhor amiga? Tô ótima. O que foi? Por que tá tão alegre? Você não faz ideia. Não faço mesmo. Tô alegre porque eu me vinguei da megera. Se vingou? Como assim? É uma longa história. Já quero saber. Tô aqui na entrada do condomínio. Espera aí. Quero te contar isso pessoalmente. Tchau até daqui a pouco. Não posso demorar. Então me conta logo que eu tô muito curioso. Hoje de manhã a madrasta falou que eu que tinha que fazer o almoço. Desde quando você sabe cozinhar? Olha e me escuta. Bom, ela disse que eu tenho que vir a doméstica pra poder pagar minha comida, pagar minhas roupas, pagar minha escola. Como assim? Não entendi. Eu vou ter que fazer tudo. Vou ter que lavar a louça. Eu vou ter que limpar os banheiros, barrer a casa, passar roupa, tudo. Caramba, mas ela não pode fazer isso? E o dinheiro que seu pai deixou pra ti? Ela ficou com tudo. Mas deixa estar que eu dei uma lição nela. Me conta. Tá muito fofoqueiro, hein? Ai, Laila, você sabe que eu não gosto dela, né? E eu tô aqui, ó, me coçando de curiosidade. Pois é, eu vi um vídeo de tutorial no YouTube. Tava ensinando a fazer um frango ao molho picante. E tinha para por algumas gotas de pimenta. Eu coloquei o vidro todo. Você tá de zoeira, né? Não, é verdade. Ela chegou em casa morta de fome. Deu a primeira mordida e já saiu cuspindo tudo com a língua toda queimada. Eu acho que é pouco. Ela tem que pagar mesmo pelo que ela faz contigo. É, e agora eu tô de castigo. E tenho certeza que ela vai ter uma revanche. Ela não vai deixar isso barato. Não vai mesmo. Ai, eu vou negar e dizer que como nunca tinha cozinhado antes, não sabia que tanta pimenta podia queimar. Isso aí, amiga. Nega até o fim. Ai, tá. Mas eu tenho que ir. Imagina se ela descobri que eu pulei pela janela e fugi. Ela vai soltar fogo pelas ventas. De tanta pimenta que ela comeu, tenho certeza que vai soltar fogo. Ai, eu queria muito ter visto essa cena. Ai, melhor eu indo. Torço pra que dê tudo certo. Ai, vai dar tudo certo, amiga. Tchau, Lucas. Tchau. Ai, tomara que essa megera não faça nenhuma maldade contra a Layla. Pelo visto, a minha gélia ainda tá na cozinha, pondo gelo na língua. Ainda bem que ela não me viu. Abre a porta, sua fedelha insuportável. Ai, meu Deus. Você pensa que pode aprontar comigo e se livrar, é, fedelha? Mas eu não fiz nada contra você, amadasta. É mesmo, é? E como conseguiu aprender a cozinhar tão rápido? Aposto que foi aquele moleque, aquele tal de Lucas que te ajudou. Não. Deixo o Lucas fora disso. Ah, é? E se você disse que nunca tinha cozinhado antes, como aprendeu a fazer um frango tão rápido assim? Ah, eu não sei cozinhar mesmo. Eu vi um tutorial no YouTube. Ai, espertinha. Mas eu aposto que nesse tutorial não dizia pra pôr tanta pimenta. Ah, dizia algumas gotas, mas nunca tinha cozinhado antes. Acho que exagerei, né? Você é uma cara de pau e não vai mais ver nada nesse celular. Pode me dar ele aqui agora. O que você quer no meu celular? Sem perguntas. Quem decide as coisas aqui sou eu. Mas, madrasta. O celular aqui e agora. Meu professor de matemática está doente, então eu estou fazendo uma aula online pra turma. Mentira. Não é mentira, não. Me dá o celular agora. Mas como eu vou assistir minha aula? Problema seu, te vira. Você achou que ia me trolar? Ia ficar por isso mesmo? Mas eu não fiz por mal. Eu já disse. Uma semana de castigo. Vai ficar aqui no quarto trancada. E eu vou ficar com a chave. Pra aprender que quem manda aqui sou eu. O que é agora? O que eu vou fazer? Ah, mas estou nem um pouco arrependida. Aquela bruxa merece. Ai. E da próxima vez, não vou pôr um vidro de pimenta. Vou pôr dois. Uma eternidade depois. Hoje faz uma semana que eu não consigo falar com a Laila. O que será que está acontecendo? Ah, lá vai a bruxa. Será que ela vai demorar? Eu preciso aproveitar pra ver se a Laila está aí dentro, se ela está bem. Ela deixou aberto. Deve estar com pressa pra não perder o Expresso Vassoura. Insuportável. Ai, por favor, madrasta, me deixa sair. Eu não aguento mais. Laila? 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 Você está aí? Lucas, é você? Sou eu. Como você entrou? Eu estava aqui na rua tentando falar contigo. E aí quando eu vi, a Megera saiu, deixou o portão aberto. Aí eu entrei. Me ajuda. Mas o que eu posso fazer? Você não consegue sair pela janela? Ela trancou a porta e a janela está em grade. Ai, eu estou aqui há quase uma semana trancada. Caraca, eu preciso pensar num jeito de tirar daí de dentro. Ai, não acredito que eu esqueci minha carteira. Ué, a porta está aberta? Ah, tá. Lucas? Lucas? Lucas, você está aí? Lucas, Lucas, Lucas? Lucas? O que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa, Laila? Está maluca? Que gritaria era aquela? E cadê o Lucas? Ai, tomara que ela não volte a me procurar. Eu não posso fugir e deixar a Laila sozinha. Eu preciso ajudá-la. Lucas? O que é Lucas? O Lucas não estava aqui, não. É mesmo, é? E por que a senhorita estava chamando ele? Ah, é que o que tem a ficar presa aqui dentro está me deixando doida. É só isso. Hum, sei, sei. Muito bem. Olha aqui, se a senhora tentar alguma gracinha, vai se arrepender da graça, ouviu? Prometo, vou ficar quieta. Acho bom. Aliás, eu tenho uma tarefa para você. É bom mesmo se ocupar, porque ficar aqui sem fazer nada, enche a cabecinha de besteiras, começa a pensar muitas besteirinhas. Vem comigo. Vem, que imprestável. Muito bem. Vai fazer uma faxina na casa. É... O quê? Eu não estou entendendo. Faxina? Ou por um acaso a senhorita não sabe o que é? É claro que eu sei. Mas você esqueceu que eu tinha alergia a detergente? Não esqueci, não. E eu não estou nem aí para a sua alergia. Eu também tenho alergia a cheiro de alvejante. A diferença é que eu não preciso pegar nele, porque eu tenho você para fazer a faxina. Ah, mas essa casa é muito grande, não vou. É claro que vai. E o tempo que perde reclamando, já podia estar trabalhando. E olha só, não precisa limpar o meu quarto. Não quero que entre lá. Mas o almoço... O almoço? Ah, querida, eu vou almoçar na rua. Mas e eu? Você? Faz um frango apimentado para você, querida. Bye, bye. Eu só volto à noite. Pronto. Aquele moleque. Ai, aquela madrasta me paga. Ah, 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 tchê. Aquela me gera. Caramba. Essa foi por pouco. Quase essa bruxa me pega. Laila, 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 você tá aí? Lúca, você ainda está aí? Nossa, Laila, por pouco que ela não me encontra. Ai, Lúca, já pensou se ela te encontrasse? Eu não quero nem pensar. Ai, ela me deixou uma semana de castigo. Ela ficou com ódio por causa da pimenta. Eu imaginei que ela ia querer revanche. Imagina, uma semana de castigo sem celular e presa dentro do quarto. Tô ficando maluca, te juro. Ai, a gente precisa dar um jeito nisso. Sabe se ela trancou o portão? Não sei, vamos ver. Ai, trancou. Ai, e agora? Estamos presos aqui. Ai, mas a gente pode pedir ajuda. Eu tô com meu celular. Mas pra quem? Sei lá, pra polícia, eu acho. Não, deixa a polícia fora disso. Se eles descobrirem, eu posso ir pro orfanato. Isso seria bem pior. Será? Ai, pelo menos aqui eu só tenho que me preocupar com a madrasta. Eu não for orfanato. Eu conheço histórias terríveis. É, eu não tinha pensado por esse lado. Só que agora eu preciso fazer uma faxina geral. Você me ajuda? Claro. Ai, só não posso sacar no detergente. Eu sou alérgica. Tá, tudo bem. Deixa que essa parte eu faço. Tá. Nossa, eu tô morto de cansada. Ai, eu também. Mas a casa tá brilhando. Ainda bem que você me ajudou. Senão eu estaria toda empelotada de alergia. Mas você tá bem, né? Tô sim. Sabe a que a madrasta também é alérgica? A quê? A ovelhete. Isso acaba de me dar uma ideia. Qual? Vamos fazer ela sofrer de alergia. Assim como ela quis fazer com você. Excelente. Mas como vamos fazer isso? Eu só preciso de pano limpo, alvejante e descobrir onde ela dorme. Vem comigo. Prontinho. Mas se ela descobrir? Ela não vai descobrir. Esse alvejante é o mesmo que a minha mãe usa. O cheiro logo sai. Mas quando ela deitar no lençol, Ela vai sentir alergia, entendeu? Boa. Ai, eu só preciso dar um jeito de sair daqui antes que ela chegue. Ela disse que só voltava à noite. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar escondido. Quando ela chegar, você recebe ela e diz que quer jogar o lixo na rua, entendeu? Aí você distrai ela e eu saio. Tomara que dê certo. Ai, tem que dar. Vamos. Ai. Oi, madrasta. Você já voltou? Não, não. Ainda tô lá. Não tá me vendo lá? Posso jogar o lixo fora? Pode. Mas não demora. Você ainda tá de castigo. Eu sei. Ai. Vem, Lucas. Pode vir. Tem certeza que não quer ir comigo? Não posso. Ai, mas então tenta conseguir o seu celular de volta. Assim fica mais fácil a gente se falar. Tá bom. Obrigada, amigo. Não esquece que você não tá sozinha. Eu sei. Tchau, Lucas. Até que enfim. Fez um bom trabalho, não é, sua inútil? Valeu. Tá até merecendo um sanduíche que eu trouxe pra você. Tá ali em cima da pia. Você trouxe um sanduíche pra mim? Trouxe. Mas não vai se acostumando não, viu? Tá bom, né? Ai. Vou tomar banho e dormir. Estou exausta. Ah, madrasta. Eu já tô uma semana atrás do meu quarto sem meu celular. E eu me comportei e pei toda casa. Será que eu já não mereço sair do castigo? Ainda não. Quem decidir isso sou eu. Ai, tá bom. Pelo menos eu posso tomar um banho? Pode. Entra. Bem, está aqui o celular. Já pode sair do castigo. Mas olha só. Se aprontar alguma coisa, volta pro castigo. Entendeu? Entendi sim, madrasta. Ok. Você não limpou o meu quarto, não é? Não. Você disse que não era pra limpar. Ok. Então tá. Boa noite. Boa noite. Você não pede por esperar, senhora maldade. Daqui a pouco vai começar a se coçar toda. Oi. Ai, que legal, Laila. Você já tá com o celular. Pois é. Ela me tirou do castigo. Mas amanhã quando ela acordar toda empelotada, não sei o que vai acontecer. E você tá arrependida? E você tá arrependida? Claro que não. A senhora maldade tem que sofrer pelo que faz comigo. Com certeza. E você comeu alguma coisa? Sim. Ela trouxe um sanduíche pra eu jantar. Nossa. Será que a Megera tá mudando? Bom, acho bem difícil. Você vem amanhã aqui comigo? Ai, não sei. Vai depender de como vai tá o humor da Megera, né? É verdade. Ai, agora eu senti uma saudade tão grande do meu pai. Ele está perto de você, Laila. Eu já te disse isso. Queria que as coisas fossem diferentes. Pensa positivo. Nunca se esqueça disso. Eu sei. Sempre tem alguém que tá numa situação pior que a minha. Isso mesmo. Eu tava pensando aqui em a gente dar um rolezinho no shopping. Eu topo. Faz muito tempo que não saio pra passear. Pensei em chamar a Milena e o Henrique pra ir junto. Se não se importa, prefiro que vá só nós dois. Ah, sem problema nenhum. Então nos vemos amanhã. Boa noite e bons sonhos. Tá bom. Boa noite pra você também. Boa noite. É o quê? É alergia? Ai, alergia o quê? Eu não sei. Você tem certeza que não limpou o meu quarto? Eu tenho certeza. Não cheguei nem perto. Ai, isso é muito estranho. A única coisa que eu tenho alergia é alvejante. Ah, mas as alergias são assim, estranhas. Elas aparecem do nada. Ai, eu vou ter que ir no médico. Pode ir tranquilo. Eu cuido de tudo por aqui. Ai, ok. Eu vou lá. Achei pouco. Podia sofrer bem mais pelo que ela me fez passar. Mas ela tá muito engraçada. Eu já vou, pirralha. E olha só. Pega toda a roupa suja. Joga na máquina. Quando eu voltar, eu quero essa roupa toda limpa. Mas eu pensei que eu já era folga, já que eu fiz faxina ontem. Pois pensou errado. Ai, garotas. Vai logo. Some da minha frente. Ah, mandraça. Depois de eu lavar a roupa, eu posso ir com o Luca no shopping? Eu já te falei que eu não gosto da tua amizade com esse garoto. Mas ele é meu amigo. Não vai pra parte nenhuma, entendeu? Eu só queria ir no cinema. Em duas horas eu já estou de volta. Tu quer ir no cinema com que dinheiro? Eu sabia. Tá faltando dinheiro aqui na minha bolsa. Foi você, não foi? Não, eu juro. Não mexi em nada. Não jurem falso que é pecado, sua pirralha. De castigo. De novo? Pois é. Só que dessa vez vai ficar um mês sem sair do quarto. Ei, uma coisa que meus pais me ensinaram é ser honesta. Mas seus pais já não estão mais aqui. Infelizmente. Agora volte pro castigo. De jeito nenhum. Lucas! Uma eternidade depois... Ai, Lucas. Por favor, me ajuda. Eu não aguento mais essa mulher. Ai, primeiro te acalma. Não é legal fazer nada nervosa. Eu preciso pensar rápido. Ah, então o lance do alvejante funcionou. Funcionou, mas não foi por isso. Bom, então eu pedi pra ela pra ir pro cinema contigo. Aí ela perguntou com que dinheiro eu ia. E ela achou que eu tinha pegado da carteira dela. E me deixou um mês de castigo. Um mês? Não volto mais pra casa. Você tem que voltar sim, senão você vai parar no orfanato. Lembra que você me falou? Lembro sim. Então você tem que voltar. Tem que fazer tudo que ela quiser até nós acharmos uma saída. Ah, mas eu vou voltar com que cara? Com a sua, é claro. Pelo menos uma vez engole esse teu orgulho e volta pra casa. Banca arrependida. Pede desculpa. Não vai dar certo. Só vai saber se tentar. Quer acabar com você? Melhor não. Sabe que ela implica com nossa amizade. Ah, é verdade. Esconde o teu celular. E se ela perguntar, você fala que perdeu na rua. Boa ideia. Sim, coloca o teu celular no silencioso. Assim a gente sempre pode se falar e ela vai pensar que tu nem tá com o celular, entendeu? Ótima ideia. Agora eu tenho que ir. Tchau, Lucas. Tchau. Se cuida, tá? Boa sorte. Obrigada. Qualquer coisa me avisa. Tá bom. Tchau. Onde será que se meteu essa fedelha? Ai, gente. O que é isso? Alvejante. Alvejante. Então é isso. Ela passou alvejante no meu quarto. Por isso eu tô desse jeito. Essa moleca, ela me paga. Ela não perde por esperar. Vou deixar no seu inscioso. Se eu esconder aqui, ela nunca vai achar. O que que significa isto? Um alvejante. Um alvejante? Você sabe que eu tenho alergia a isso. O que isso eu tava fazendo no meu quarto? Eu não sei. Ah, palhaça. Vem com palhacinhas pro meu lado. Você sabe que eu tenho alergia a isso. Isso eu tava lá no meu quarto. Com certeza. Você passou isso nos meus lençóis. Eu não passei nada. Eu não passei nada. Você não faria mesmo? Você fez. Sua sonsa. Eu jamais faria isso. Ah, você jamais faria isso. Você fez. E você mentiu dizendo que não tinha arrumado o meu quarto. Você entrou no meu quarto. Passou isso nos meus... Ai, você passou isso nos meus lençóis. Você quer me matar, não é? Não. O que que é isso? Eu nunca pensei nessa possibilidade. Imagina. Eu tô toda empolada assim. É culpa sua. Mas olha só. Você já está melhor. Não tem muito menos pintinhas. Ainda bem mesmo. Porque se tivesse... Acontecido algo pior comigo. Você ia carregar essa culpa pra sempre. Mas eu não fiz nada. Então você continua com a sua mentira deslavada. Deslavada e alvejada? Pro seu quarto agora. Um mês de castigo. Ah, mas você não pode fazer isso. Ah, eu não posso, é? Pro seu quarto agora. Agora. Ah, e vai me dando o celular. Ah, celular. Pois é, eu queria lhe falar um negócio. Quando eu saí correndo pela rua, eu perdi ele. Mentirosa. Você pensa que eu vou cair nessa história, é? Espera aí. Hum. Não está tocando? O seu celular não está aqui mesmo. Tá vindo, madracha? Tá perdendo seu tempo. Eu realmente perdi meu celular. Aprende a confiar em mim. Confiar em ti? Nem sonhando. Você é uma cobrinha. Então somos parentes mesmo. Só que, querida, a cobrona é você. Combinado? Chega. Vai pro seu quarto agora. E só sai de lá no dia que a minha raiva passar. E se nunca passar? Você envelhece lá dentro. Vai. Vai, 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 vai. Ai, que coisa chata essa alergia. Deixa eu ir logo ao médico resolver isso antes que piore. Acho que ela saiu. Ai, tão patética. Se acha tão esperta. Mas cai nas minhas amadinhas feito um patinho. Ainda bem que ela deixou a porta do meu quarto aberta. Assim, posso descer e pegar meu celular. Ai, meu asinho. Acho melhor eu ligar pro Lucas. Ele deve tá muito preocupado. Oi, amigo. Oi, Laila. Ainda bem que você veio falar comigo. Eu tava ficando preocupado já. Relaxa. Até agora deu tudo certo. Você não está de castigo? Tô. Mas ela saiu. E esqueceu de deixar a minha porta trancada. Pelo menos o plano de esconder o celular funcionou, né? Sim. Ela pensa que eu perdi. Ai, mas toma cuidado pra ela não saber que é mentira. Senão ela toma ele de você. Sim. Não posso esquecer de deixar ele sempre no silencioso. Sim, porque não podemos perder o contato, né, amiga? Com certeza. Eu só tenho você na vida. Mas isso é sério mesmo, Laila? Não tem nenhuma parente distante? Meu pai sempre disse que não tínhamos ninguém. Mas por quê? Ah, se você tivesse um parente, a gente podia procurar, né, pra você viver com ele. Olha, uma vez meu pai comentou que minha madrinha é muito legal, mas só isso. Você não pode ser sozinha, Laila. Tenta procurar em algum álbum de fotos antigas pra ver se encontra algum parente. Boa ideia. Vou ver aqui. Tá. Se você achar, me avisa que a gente vai dar um jeito de procurar alguma pessoa pra você viver junto com ela. É tudo que eu mais desejo. Sair dessas garras da megera. Ai, você vai conseguir, eu te prometo. Agora, deixa eu ir antes que ela chegue. Tá bom. Te cuida, tá? E não esquece de esconder o celular. Ok, deixa comigo. Depois te ligo. Beijos. Beijo, amiga. Tchau. Ai, deixa eu me lembrar da onde o meu pai guardou esses álbuns de família. Se essa megera não tiver jogado fora... Último lugar. Tá aqui. Pô, tá antigo. Isso é apenas um DVD do meu aniversário de um ano. Olha, eu e minha mãe. Que saudade. Quem é essa? Eu e uma mulher? Quem será? Tem algo escrito atrás. Deixa eu ver. Uma lembrança para minha madrinha Carmen Lins. Já temos um nome. Preciso mandar isso para o Lucas. Agora deixa eu mandar para ele a foto da parte de trás. A megera voltou. Melhor eu subir com essas coisas. Meu celular não pode esquecer. Tá fazendo o que, pirralha fingida? Tá apenas descansando. Já estou medicada e escapei, viu? Não foi dessa vez que você conseguiu me matar. Para de ficar insinuando que eu quero ser o mal. Não é isso que eu quero. Você mente muito mal, hein? Ai, eu quero você bem viva para o dia em que eu me livrar das suas garras, megera. Vai sonhando. Você não vai se livrar de mim assim tão fácil. Ah, você que pensa. Tá me ameaçando, é? Não é isso. Só sugiro que tenhamos uma trégua amigável, madrasta. Trégua amigável. Essa é boa. Mas pensando bem, acho que vou te dar uma chance. Digamos que eu esteja generosa ultimamente. E como prova disso... O que é que tem? Eu vou fazer uma ação de caridade. E você vai me ajudar. Adoro fazer ações de caridade. Então, queridinha, comece a separar todas as coisas que você não usa mais. Dessas coisas aí que você gosta. E me dê. Porque eu vou fazer uma doação para o alfonato Criança Feliz. Que legal. Vou começar agora mesmo. Isso. Quanto antes começar, logo, logo faremos a doação. Com certeza. Agora eu vou tomar um banho e relaxar. E não me perturbe. Tá bom. Tchau. Eu juro que, desde o momento em diante, eu acredito mais do que nunca em milagres. Né? Que a Megera ainda tem um pouquinho de amor no coração. Ai, mas eu tenho que ligar para o Lucas e contar que eu descobri o nome da minha amadinha. Amigo, tenho uma novidade em dobro para te contar. Ah, pelo tom da sua voz eu sinto que é coisa boa. Com certeza. Primeiro que a Megera voltou da rua cheia de bondade no coração. Como assim? É isso mesmo que você ouviu. Ela pediu para eu separar umas coisas porque ela vai fazer uma doação para o orfanato. Hum, será mesmo? Te juro. Ai, eu não confio nessa cobra, hein? Foi alguma coisa que aconteceu com ela na rua que voltou assim. Tomara que seja sincero, né? Foi sincero sim. Eu senti verdade. E nós dois concordamos que ela não é tão boa atriz assim. Tá, e a segunda novidade. Bem, essa é a melhor. Eu descobri o nome da minha amadinha. Não acredito. E como você descobriu? Fiz o que você falou. Ai, graças a Deus a Megera não jogou fora os álbuns de família. Ai, eu estava olhando e encontrei uma foto minha bebê com uma mulher. E aí atrás tinha uma coisa escrito. E era uma dedicatória. E tinha o nome dela. Tá, espera um pouco que eu vou pegar papel e caneta para anotar. Pode dizer que eu estou anotando. Carmen Lins. Perfeito, amiga. E agora, o que vai fazer? Você está com essa foto? Sim, no celular. Então manda para mim. Tá bom. Quando eu desligar eu te envio por WhatsApp. Ai, eu preciso saber como é o rosto dela. Porque eu vou fuçar em todas as redes sociais até encontrar ela. Só tem um problema. Qual? Essa foto é antiga e eu era bem pequena. Ah, não tem problema. Eu coloco num app que envelhece as pessoas. Aí a gente vê mais ou menos como ela vai estar, né? Genial. Ai, tomara que ela more aqui na cidade. Porque assim que eu descobrir, eu vou te livrar dessa vida. Poxa, amigo. Nem sei como agradecer tudo isso. Ah, é só você ser feliz. Isso é o que eu mais quero. Te amo, amigo. Mas eu preciso desligar antes que a mejeira me pegue usando o celular. Tá bom. Vai lá, Lailinha. Te amo também. Beijo. O paizinho. O paizinho. Ai do céu. Ajude o Lucas a achar minha madrinha. Por favor. Que eu possa viver com ela. Porque viver do jeito que eu tenho vivido ultimamente é muito ruim. Pelo menos quando vocês estavam comigo, você me protegeu, me dava muito amor. Amor, agora eu me sinto tão desamparada, tão sozinha. Sabe, papai, eu tô com medo. Medo de que ela faça alguma coisa de ruim comigo. Mas eu sei que aí no céu você tá cuidando de mim. Dormi tanto que já até anoiteceu. Minhas alergias estão melhorando. Ô, ô, vem aqui comigo, pestinha. Já vou, já vou. Tchau, pai. Mas você não esquece do que eu te falei. Quer que eu separe as coisas agora? Não, não. Já está tarde. Melhor ir dormir que amanhã vamos sair cedo. E vamos pra onde? Amanhã você vai saber. Eu tô com muita fome. E eu com isso? Eu não vou conseguir dormir com fome. Ai, sabe o que é? O seu grande problema é ser mimada demais. Aquele seu pai pateta te estragou. E desde quando sentir fome é ser mimada. Ser mimada é não comer o que tem em casa. Mas não tem nada. O máximo que tem é só um pão velho e água. Então, tô esperando o que? Come pão velho e água. Vou ter que comer um pão duro e água? E se der por feliz que os ratos e as baratas não comeram antes de você. Aquilo deve estar tão ruim, tão ruim que nem os ratos, nem as baratas queriam comer. Então, não tá com fome, peixinha. Porque se tivesse com fome, comia até pedra. Ah, tá. Vai. Sai daqui que eu odeio esse mimimi no meu ouvido. Não acredito que eu vou ter que comer isso. Que nojo que eu fiz pra merecer isso. Eu sempre fui tão amorosa, educada, estudiosa. Mas eu tenho fé. Tenho fé que tudo um dia vai melhorar. Vou aceitar as garras dessa megera insuportável. Vamos, vamos, vamos. Levanta de pé, depressa. Vamos, vamos. Poxa, madrasta. Que susto. Ai, eu tava sonhando com meu pai. Ai, vê se cresce, garota. Seu pai, sonho e sonho mesmo. Isso não é verdade. Meu pai está sempre perto de mim. E sempre conversamos. Ui, agora me deu medo. A pestinha tá ficando doida. A gente se ama. E nada pode destruir uma família feliz. Isso, continua assim. É bom que eu te interno no hospício. E fico com toda a tua parte da herança. Não seria uma má ideia, não é? Depois da maluca sou eu. Ei, me respeita, fedelha. E trata de se arrumar que vamos sair. Pra onde vamos? Eu já te disse. Quando chegar lá, você vai saber. Ai, isso não tá me parecendo coisa boa. Pronto, chegamos. O que viemos fazer daqui? Era, cortar o cabelo. O seu? Claro que não. O seu, pestinha. Por favor, por favor, eu não quero cortar meu cabelo. Você achava que quase ia me matar com essa crise alérgica e ia ficar por isso mesmo? Jamais. Por favor, eu faço qualquer coisa, mas meu cabelo não. É bom parar com esse chororô. Porque se me irritar muito, eu mando raspar a careca. Eu gostava tanto dos meus cabelos. Nunca mais vou sair de casa até eles crescerem de novo. Falando sozinha, pestinha. Será que os sintomas de loucura atacaram de novo? Você não tinha direito de cortar o meu cabelo. Assim como você não tinha o direito de passar o vejante nos meus lençóis e quase me matar de alergia. Mas você mereceu. Da mesma forma, você também mereceu. E você já separou as coisas que você não quer mais? Sim, estão ali. O que você está fazendo? O quê? Não! Não é isso! São as coisas que eu gosto! É mesmo? Não! É um videogame! Me achou com pop! Não! O que você está fazendo? Para com isso! As crianças vão amar essa máquina! Me desculpe! Para, garota! Insolente! Não, não faz isso! E essas revistinhas? Elas vão amar! Você achou mesmo que eu ia dar as coisas que você não gosta? Bobinha, eu vou dar tudo o que você gosta! Não! Não, por favor! Mãe, por favor! Uma vez que eu não faça isso! Eu faço o que você quiser! Ai, ai, ai! Pois você deveria ter pensado nisso antes! E se ficar chorando muito, vou dar até suas roupinhas mais novas! Entendeu? Entendi! Pois é, você deveria ficar feliz! Porque você está fazendo o bem! É tão bom fazer o bem! Olha! O decorre o favorito dela! Não, eu durmo com ele! Dormia! Pois agora quem vai dormir é outra criança! Não! Me dá isso aqui! Não! Por favor, Jujuba, não! Eu faço a faxina da casa por um mês! Por favor! Mas, por favor, não leva a Jujuba! Foi o último presente que meu pai lhe deu! É mesmo? O último presente que seu pai lhe deu? Agora que ele vai mesmo! Diga adeus para o Jujuba! Adeus, Sheila! Ai, meu Deus! Como é que pode existir alguém tão má quanto ela? Eu vou ligar para o Lucas! O que foi, Laila? Ela levou! Ela levou o Jujuba embora! O unicórnio que seu pai lhe deu? Esse mesmo! E onde ela está? Saiu para levar minhas coisas para o orfanato! E tem como ver se ela ainda está aí? Espera aí! Eu vou ver! Ela ainda não foi! Está na cozinha! E a caixa? Está perto dela? Não! Acho que está no carro! Ótimo! Então puxa a conversa com ela! É o tempo que eu levo para chegar aí! O que você vem fazer? Eu vou chamar ela no portão e vou distrair ela! Aí você corre e pega a Jujuba, entendeu? Você vai fazer isso por mim? Claro, né? Você sabe que por você eu faria muito mais! Agora vai, vai! Tá bom! Tchau, Lucas! Sim, menina! Ai, que ridícula aquela roupa dela! Ela é muito cafona! Ai, ai! Nossa! Cara de pobre horrorosa! Terrível! Tá, tá! Tá bom! Beijo, querida! Tchau! Quer que eu faça uma salada para o almoço? Deus me livre! Depois tu me envenena! Mas eu não vou fazer isso! Ah, é? Tá bom! É sério! Tá! Esqueci que você é uma santa! Nunca faz nada! Só estou querendo ajudar! Deixa de ser sonsa, garota! De anjinho você não tem é nada! Certo, certo! As crianças vão adorar as coisas! Estou indo aí! É, tá tudo aqui! Será que tá faltando alguma coisa? Oi, bom dia! O que você quer aqui, garoto? Eu queria falar com a Laila! Ai, ai! Ô, garoto! Tu não tem mais o que fazer, não! Te toca, garoto! Vai pra tua casa! Vai estudar! A Laila tem mais o que fazer, tá certo? Não importuna mais aqui! Que garoto chato! Ui, ui! Poxa, faz tempo que eu não falo com ela! Ela não tem mais celular! Ai, garoto! Vai embora! Ela não vai falar com ninguém! Ela tá de castigo! Por favor! Olha, não insiste! Senão eu vou falar com seus pais! Aff, moleque chato! Chato é você! O que foi que disse? Isso mesmo que você ouviu! Chata! Chatinha! A chatona! O que? Vaza, garoto! Se eu te ver de novo aqui, tu vai ver só o que te espera! Deu certo, amigo! Muito obrigada! De coração! Ai, que bom, Laila! A gente conseguiu salvar o Jujuba! Você já conseguiu saber onde está a minha madrinha? Não! Mas eu já tô procurando! Tomara que você consiga achar ela, porque viver com essa megera tá cada vez mais difícil! Ah, eu sei disso! Você nem viu, né? O quê? Eu xingando ela! Ai, poxa! Perdi essa! Eu chamei ela de chata, chatinha, chatona! Bem feito! Ai, eu tô com saudade das nossas conversas! Vou pensar num plano pra gente se encontrar! Tá bom! Eu também vou pensar! Depois a gente fala! Meite News! Olha, não sei o que seria de mim se não fosse o Lucas! Olha, paizinho! Eu consegui recuperar o Jujuba! Junto dele eu me sinto mais segura! Como se você estivesse aqui comigo! Caramba, dormi tanto! Ai, mas eu tava sonhando que estava me vingando da megera! Mas é claro! Como eu não pensei nisso antes! Eu tenho que me vingar da megera! Ah, você acha que vai ficar barato por ter roubado todas as minhas coisas? Ah, não vai mesmo! Preciso pensar em alguma coisa! Olha, eu acho que eu tenho que destruir alguma coisa que ela gosta muito! Mas o que? Porque se ela pensa que pode pegar as minhas coisas e ficar dando por aí... Ah, ela tá muito enganada! Mas tenho que fazer de algum jeito que ela não desconfie de mim, senão vai piorar pro meu lado! Acho que pode ser alguma roupa dela! Ai, ai! Ô, Pertinha! Onde você está? Vem aqui agora! O que é? O que é não! Fala direito comigo! O que a Vossa Majestade deseja? Hum, você, hein? Faça uma massagem nos meus pés! O quê? Isso que você ouviu! Ou está ficando surda! Mas não sei fazer massagem! Mas nem é difícil! Vou pôr meus pés aqui em cima do sofá! Você pega um creme, vai passando, fazendo pressão! Qual é o creme de massagem? É aquele que tá lá no banheiro de tampa branca! É aquele de tampa branca! Não pegue o outro porque o outro é um óleo elétrico e ele queima! 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 Ah, pode deixar! Eu vou buscar! Vou trocar as tampas! Vou botar a branca no que queima! Prontinho! É este, madrasta, com a tampa branca? Esse mesmo! Agora vem depressa porque meus pés precisam relaxar! É pra já! Creta, madrasta! O que foi? Você está com um chulé insuportável! Chulé? Tá maluca, garota? Que chulé? Eu não tenho chulé! Me faz bola com a minha massagem! E pra já, só relaxe! Ai, que delícia! Ai, tá queimando! O que foi, madrasta? Os meus pés estão queimando! Ai, que alivio! Ai, que alivio! Ai, que alivio! Vai, vai! Olha, dessa vez Você não pode dizer que eu tenho culpa Porque eu te mostrei o creme antes Não mostrei Eu não sei o que você fez Mas vai ter volta Mas você não pode fazer isso comigo Dessa vez eu sou inocente Inocente Sei Tem alguma coisa que eu posso fazer Para lhe ajudar? Tem, fique longe de mim, sua pestinha Tá bom Tchauzinho Ai, meus pezinhos Estão todos tepelando Ai, mas eu vou descobrir Como foi que essa fedelha Me enganou Ah, se vou Deixa eu ver, Carmen Lins Nossa, só no Facebook Tem umas 20 Carmen Lins Mas nenhuma dessa aqui parece a mulher da foto Mesmo com filtro para envelhecer Nossa Deixa eu tentar no Instagram Ixi Outras tantas Carmen Lins Assim vai ficar muito difícil Nossa, se eu não conseguir Eu vou ter que ver quanto que eu tenho no meu porquinho Para ver se eu consigo pagar um detetive É o jeito, né? Eu vou olhar aqui nas outras redes sociais Ai, nada Eu não tenho nem coragem de falar para a Layla Ela vai ficar super triste Mas eu vou continuar tentando Olha só Há tanto, como eu tenho Eu tô Oi, amigo, como você tá? Oi, Lailoca, eu tô bem. E você? Tô feliz, adivinha? A vingança justa. Justa, justíssima. Me conta. Então, a Mejera chegou ontem aqui em casa com dor nos pés. E ela pediu pra fazer uma massagem. E ela pediu pra pegar o vidro com a tampa branca. Porque o outro queimava. E adivinha? Não deu outra. Você pegou o que queimava, acertei? Bem no alvo. E o que aconteceu? A sola dos pés queimaram. Mas ela sobreviveu. Já viu o vaso ruim quebrar? Ela está agora deitada com os pés cobertos. Mas foi uma queimadura séria? Claro que não. Já te disse que ela é muito exagerada. Nem queimou tanto assim. Hum... Dramática ela. Já conseguiu descobrir alguma coisa da minha madrinha? Calma, Laila. Não é tão fácil assim. Se toda vez que você me ligar, me cobrar... Desculpa, não estou cobrando nada. É que estou aflita pra poder sair daqui. Eu entendo, Laila. Mas é preciso ter calma, né? Se você já esperou até agora... Esperar mais um pouco, eu sei. Fica tranquila que assim que eu tiver qualquer novidade, eu te aviso. E as aulas online estão rolando? Estão sim. E o professor perguntou por que você não está participando. Aí eu falei, né? Jura? Você falou que minha madrasta não deixa eu assistir as aulas online? Te juro. E ele falou que a coordenação vai ligar pra ela. Uhul! Tomara que eles peguem pesado com ela. Fica tranquila que eu estou com toda a matéria. Eu vou repassar pra ti. Valeu, Lucas. Ai, eu queria ter tanto uma vida normal com pai, mãe e irmãos. Ai, não fica assim, amiga. Nós precisamos agradecer tudo que Deus nos dá. Até as ruins? Até as ruins. Porque só assim nós aprendemos a ser mais fortes. Entendo, mas eu já estou cansada de ser forte. Paciência. Você vai ver que quando menos esperar, tudo vai melhorar. Tomara. Fica de olho pra ver quando a escola vai ligar pra megera. Pra ver qual é a desculpa que ela vai dar. Deixa comigo. Até mais. Tchau, até. Pestinha, onde você está? Pestinha, vem aqui. Chila, vem, Crenca. Por que você está gritando? Eu não sou surda. Ai, garota. Acho bom pra você não me aborrecer hoje. O que você quer? Ai, onde estão as coisas da minha dieta? O queijo branco, as torradas e a geleia diet? Isso mesmo. Ah, eu dei a comida para o mendigo que perdiu. Você o quê? Não entendeu o que é que eu deseje? Eu, Lága, dei a comida para um mendigo que perdiu. Ai, garota. Você passou dos limites. Eu acho bom você correr. Ai, meus peis. Tá vendo? Isso é castigo dos céus. Te falta caridade. Deu todas as minhas coisas que eu gosto para as crianças e se recusa a dar uma comida pro mendigo. Você não sabe com quem você está comprando briga, garota. Eu não estou comprando nada. Eu nem ganhar medalha ganho. Porque você que controla o dinheiro da minha, minha herança. Claro. Você é uma fedelha. Vai saber controlar dinheiro? Ah. 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 Oi. Sim, sou eu. Por que a Layla não está assistindo aula online? Ah. Para mim é uma surpresa. Eu jurava que ela estava assistindo as aulas. Mas como assim eu devo fiscalizar o que ela faz? Sim. Eu oriento ela. Mas olha só. Eu preciso sair para trabalhar. Aí, já sabe, né? Ela me enrola. Sim, tia. Que grito foi esse? Ah. Ah. E a televisão. E a televisão está um pouco alta aqui. Sim, sim. Ah. Eu vou ver tudo isso. Eu vou falar com ela. Tá certo. Depois a gente se fala melhor. Até mais. Tchau, tchau. Quem era? Você perdeu o juízo, né, garota? Só pode para estar me desobedecendo dessa forma. Aposto que era a escola para saber por que eu não estou assistindo os aulas online. Nem, hein, hein. Quem te disse? Ei, você acha que eu sou burra? É claro que eu sei. Eu disse que eu precisava participar dos aulas online. Mas como eu vou participar? Meu computador não funciona. Eu não tenho nem celular mais. Tá bom, tá bom. Para de falar igual um papagaio. A partir de amanhã você vai assistir as aulas. Yes. Mas sobre a minha supervisão. Vou conseguir um notebook para você. E vê se compra um legal, tá? Sem pobreza para cá, não. Eu quero assistir as aulas com 100% de qualidade. Se não... Se não o quê? Se não, eu te denuncio para a coordenação. Brinca comigo. Ah. Ai, ai. Pestinha. Ô, pestinha. Vem cá. Pestinha. Vem cá. O que foi? Ai, você viu minha chave do portão? Vai, do portão da garagem? E da porta aqui da frente? Não vi. Por quê? Por que eu preciso sair? Eu estou procurando ela. É... Você escondeu as minhas chaves. Eu? Eu nem sei onde você guarda essas chaves. Por que eu esconderia elas? Porque você é uma pestinha. Só por isso. Você está sendo injusta comigo. Injusta, é. Sei. Vai sair para comprar meu notebook? Presta atenção, garota. Eu vou comprar o notebook, mas é para a aula online. Terminou a aula online. Vou fechar e vou guardar. Você pensa que vai ficar se divertindo na internet. Ah, coitada. Eu já sabia. Ai, eu já sabia. Ai, garota. Presta atenção. Eu estou atrasada. E vê se acha a minha chave, tá? Porque eu não fico tranquila na rua se eu não deixar você trancada aqui. Vou procurar. Não se preocupe. Não vou fugir. Não agora que eu vou ganhar o computador. Acho que é bom. Oi. Madrasta, quem é esperta aqui, hein? Oi, Lucas. Oi, Laila. E aí? Está fazendo o quê? Ah, estou de bobeira. A mesera saiu. A gente pode se encontrar no parquinho daqui uns 10 minutos? Claro. Na verdade, eu já estou aqui na pracinha do lado do parquinho. Vem para cá. Tchau. Oi, Lucas. Estava com saudades. Ah, e eu com saudades de você, Laila. Me conta como é que tu escapou de ficar presa. Elementar, meu caro Lucas. Elementar. Eu escondi as chaves de casa. Ah, garota esperta. Tá, mas como que a madrasta, aquela megera, saiu e não te deixou presa? Ela acha que eu vou obedecer ela só por causa do notebook. Notebook? Ah, eu nem te contei. Deu certo o plano de você ter falado para o professor que ela não deixa eu assistir as aulas online. Jura? Jura, a coordenação ameaçou ela e foi rapidinho comprar o notebook para assistir as aulas online. Ah, yes. Bom, eu já encaminhei toda a matéria nova para o teu e-mail. Aquele e-mail antigo, nem uso mais dele. Vou fazer um novo. Ah, então tá bom. Eu encaminho para esse novo, então. Melhor. Mas e aí, já conseguiu encontrar alguma coisa sobre minha amadrinha? Ai, ainda não, Laila. Mas eu já tô bem perto de conseguir. E aí, já pensou no que vamos fazer quando encontrar ela? Bom, se ela tiver Instagram, eu vou mandar um direct para ela pedindo o telefone celular dela. A gente liga, fala com ela. Hum, já pedi muito para o meu anjo da guarda e para o meu paizinho que tá lá no céu para me ajudar, hein? Ai, pede, amiga. Pede bastante, porque ter fé ajuda muito. E para falar em pedir, eu posso te pedir uma coisa? Claro que pode. Ah, mas eu tô sem jeito. O que é, Laila? Pode pedir. Vai ter vergonha de mim agora? Ai, é que eu não sei se você vai topar, mas tem tanta gente fazendo. Ai, Laila. Assim você vai me matar de curiosidade. Fala logo, o que é? Faz uma dancinha no TikTok comigo. É isso? Ah, claro que eu faço. Mas aqui? Ah, não. Vamos lá para casa, já que a miséria só volta à noite. Ah, perfeito. Vamos. Pronto. Nós temos que ensaiar para sair certinho. Tá, mas vai devagar, porque eu sou meio lento para dança, hein? Ah, para com isso. Você lembra muito bem que eu já vim. Você acha? Ai, com certeza. Olha, você parece aquele by live nos cursos. Loiro você já é. Ai, só você mesmo, amiga. Tá, vamos lá. Ai, Lucas, tem que começar com a perna direita. Mas eu comecei com a perna direita, Laila. Ai, deve ser alguma coisa que está dando errado. Ai, tá bom. Vamos tentar de novo. Tá bom, vamos jantar. Três, dois, um. Ai, paramba. Errei de novo. Vamos tentar outra música. É, porque essa aqui não está dando certo, não. Está um ó. Olha, Lucas, isso aqui é fácil de coreografar e está bombando. Concordo. Vamos nessa, então. Aqui, preparando e pronto. Três, dois, um. Conseguimos. É. Já pensou, amiga, se a gente viraliza? A celebridade do TikTok, Laila e Lucas. Esse é ótimo. Aham. Deixa eu ver a hora. Meu Deus. O que foi, Laila? A gente se estraída nem viu o tempo passar. Já está tarde. A minha jada deve estar voltando. Então é melhor eu ir embora. Sim. Ela. E agora? Se ela me encontrar aqui, ela vai, ó, me fritar. Ai, corre e te esconde no meu quarto. Vai, 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 vai. Ah, o celular. Que light. Eu te ajudo, eu te ajudo. Vamos. Vai, vai, vai. Ô, vestinha. Abre essa porta que eu estou cansada. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Fica caladinho. E só sai quando eu te chamar. Tá bom, tá bom. Tá bom. Ô, Laila, acho bom abrir essa porta porque hoje eu estou com tolerância zero. Hoje e sempre, né? Onde raio você estava que não me ouviu chamar? Ah, eu estava no banheiro. Ou não pode fazer mais um número dois, sossegada. Você mente muito mal, pirralha. Então você achou a chave? Sim, achei. Onde elas estavam? Ah, caídas debaixo da sua cama. Debaixo da minha cama? Mas eu nunca levo elas para o meu quarto. Vai ver, você queria esconder elas de mim. Me deixou lá e nem lembra. Hum, acho difícil. Com certeza eu me lembraria se eu tivesse levado para o quarto. Ah, é que depois que a gente passa dos 30 anos, a memória vai ficando fraca. Hum, engraçadinha. E o notebook, cadê? Está no carro. Pega lá e aproveita, traz a minha bolsa. Sua bolsa. Olha só, vê se cuida desse computador, viu? Porque se bugar, eu não vou comprar outro não, viu? Um notebook usado. Minha busada. Melhor usado do que nada. Tu pensava que eu ia na loja comprar um notebook novinho para ti, hein? Ah, logo para ti. Eu, hein? Que poupe. Ai, nossa, que situação. Se a Laila demorar muito para se livrar da Megera, eu vou ficar aqui por quanto tempo? Ai, eu estou com fome. Meu estômago está até roncando. Ai, eu não consigo ouvir nada lá de fora. Já pensou se a Megera desconfia que tinha alguém aqui com a Laila e resolve procurar? Ai, sai pensamento ruim, sai pensamento ruim. Ai, minha mãe sempre diz que pensamento tem poder. Que aquilo que pensamos pode se realizar. Com isso que, ó, pensamento positivo. Olha, muito bem, bestinha. Você vai usar o computador aqui no seu quarto. Ai, minha mãe, essa minha boca grande. É que no meu quarto a luz não é legal, ela fala, não é melhor? Não, vai ser aqui no seu quarto mesmo. Não! Não o quê? Sim, grande, não. Por que você não quer que eu entre no seu quarto? Já disse que para estudar no meu quarto não é legal. Hum, você está muito estranha. Tem alguma coisa acontecendo. Ah, tem sim. Sabe o que é? Não faço a mínima ideia. O que está acontecendo é porque você quer que eu estude no meu quarto. Tá, mas por que isso agora? No meu quarto a luz é fraca. Eu ponho uma luz mais forte. Ah, vai muito calor. É só diminuir a temperatura do acondicionado. E o pior de tudo, tem fantasmas. Tem o quê? Fantasmas. Você ouviu isso? Ouvi. Ai, deve ser o fantasma do seu pai. Talvez. Ai, garota, não brinca com isso. Não estou brincando. E sabe o pior? O que pode ser pior? Ele pode estar muito chateado com você por tudo que você me faz passar, passar, passar. Ai, quero saber de uma coisa. Eu vou dormir bem longe daqui. Ela já foi, Lucas. Ai, nossa. Essa foi por pouco. Ai, meu Deus. O barulho do fantasma foi genial. Como você pensou nisso tão depressa? Ai, quando a gente está em apuros, ó. A cabeça tem que pensar muito rápido. Desculpa, amigo. Ah, relaxa. Foi até divertido. Não, esquece de postar a nossa dancinha. Ai, pode deixar, amiga. Quando eu chegar em casa, eu vou postar no TikTok e no Instagram. Ai, eu não acredito que eu vou ter um notebook pra mim a noite inteira. Porque, olha aqui. Esse aqui nem funciona mais, olha. É, amiga. Esse aqui, ó. Já era. Amanhã, a gente se fala na aula online. Combinado. Ai, nem acredito que eu vou voltar a assistir as minhas aulas online. Antes de mexer no computador, vou tomar um banho e mexer nas minhas redes sociais. Aproveitar que a minha gera medrosa não volta hoje. Ah, eu vou dar uma olhada no meu e-mail antigo. Nunca mais olhei ele. Desde que meu pai morreu. Deixa eu olhar. Que e-mail é esse? Minha querida Laila, meus mais sinceros sentimentos, minha filha. Eu sei que agora você está praticamente sozinha nesse mundo e só tem como parente a sua madrasta. Seu pai, antes de partir, havia me dado esse seu e-mail. Eu resolvi entrar em contato. Então, se precisar de mim, pode deixar uma mensagem aqui que te retorne. Com amor, tua madrinha. Não acredito. É a minha madrinha. Finalmente vou me livrar dessa minha gera. Só pode ser um milagre. Vou mandar mensagem agora mesmo. Deixa eu ver se ficou bom. Querida madrinha, você não imagina quanto eu fiquei feliz quando li o que você me escreveu. Fazia muito tempo que não abria esse e-mail. Mas por um milagre, abri hoje e descobri sua mensagem. Desde que meu pai se foi, tenho sofrido muito nas mãos da minha madrasta. Meu amigo Lucas tem tentado lhe achar. Mas graças a Deus agora tenho seu contato. Venha me buscar, por favor. Vou deixar aqui meu número de celular. Me ligue assim que lê a sua mensagem. É, ficou bom. Vou mandar. Sou eu. Abre a porta. Resolveu voltar, madrasta? O hotel não aceitou meu cartão. As coisas estão tranquilas agora? Olha, eu acho que o fantasma foi embora. Você tem certeza que é o fantasma do seu pai? Olha, certeza, certeza. Assim, valendo, não. Mas desconfio que seja. E por que você desconfia? Bom, toda vez que você me maltrata, eu vejo um vulto branco vagando pela casa. O que é quase sempre? Ai, meu Deus. Para de me meter medo. Eu também tenho medo. Apesar de que... Apesar de que eu o quê? Ai, se for o fantasma do meu pai, vai assombrar você que me maltrata. E não eu que sou uma pobre vítima. Ai, hoje você vai dormir lá no meu quarto. Não precisa, eu não tenho medo. Eu sei, quem está com medo aqui sou eu. Você tem certeza que quer que eu durma com você? Eu tenho. Pega teu travesseiro pelo sol e vem comigo. Tá bom. Eu tenho medo. Vamos lá. Eu sabia que tinha alguma coisa errada Isso aqui é daquele bobão Daquele Lucas Ah, ele estava aqui Se fingindo passar por fantasma Até que foi divertido fingir que eu estava com medo de fantasmas É, mas agora Deixa eu ver o que aquela pestinha Está aprontando contra mim Nossa, é meio da madrinha da Laila Então é isso que eles estão se juntando para tramar contra mim Vamos ver quem cai nessa primeiro Deletar É meio deletado Ai, ai, vai sonhando, pirralha Que vai se livrar assim de mim tão fácil Não, não Não, não me castiga Não, 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 não Nossa Tive um pesadelo terrível Meu pesadelo É que a madrasta descobriu o meu plano de ir embora com a minha madrinha E me castigava muito Cadê ela? Acabei de me lembrar Ah, enviei um e-mail para a minha madrinha E esqueci o notebook ligado E agora? Que é a madrinha? Amor沙ár Um abraço Tá idea mundo Tchau.